Música 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 Amém. 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 Senhoras e irmãs e pastores das igrejas e irmãs, cheres autoridades do Estado, cheres frères e sœurs do Senhor, salve a todos no nome do Senhor nosso Jesus Cristo. A razão por que nós estamos aqui presentes é a causa da pessoa que está alcançada em frente a nós, que foi um Pai para nós, não somente como Pai, mas como um pastor também. Ele foi para nós um bom Pai, um bom exemplo, um bom exemplo, um bom conselheiro, um bom modelo, um exemplo a seguir. como um pastor, ele nos apoiou no caminho da saúde, e ele nos apoiou no caminho da salvação, e ele nos apoiou no caminho da escola, e muitas outras coisas, e muitas outras coisas, e conseil como um pastor, e conseil como um pastor, e plan como um pastor, e muitas outras coisas. a morte, a decidido de levar o nosso Pai, e de partir com ele, e de ir para ele. o amor passa, ele é sempre de traços, a morte vai e fica, e deixa traços, talvez bons traços, às vezes bons traços, às vezes bons traços. Quando a morte passa, ele é sempre de traços, como a morte passa, ele é sempre de traços, acreditamos também que a morte do nosso bem-aimado Pai, do nosso bem-aimado Pai, do nosso bem-aimado Pastor, ele é sempre de traços entre nós, e nos céus, e nos memórias. Às vezes bons traços, às vezes bons traços, às vezes mal, às vezes peores, às vezes rir, às vezes tristeza, às vezes joia. do nosso bem. Outros vão passar no bom, outros vão passar no bom, nas boas ou nos bons, outros podem passar na negatividade. Mas para tudo, nós, nossos filhos e família vamos nos glória a Deus. Porque se o Senhor está acontecendo, é porque Deus nos permitiu. Mesmo a Bíblia nos diz, nós devemos dar a Deus para tudo, para que seu nome seja glorificado. Nós, os filhos e a família, nós cairmos sinceramente que nosso Pai é morto em paz. No Senhor. O que faz de novo a nossa alegria? Ele é morto em plena missão do Senhor. Na oração. Com seus colegas e servos do Senhor. Conhece que nosso servidor e, na fé de Deus, a vezes, outros servos e outros filhos de Deus, podem morrer nas condições que não são boas, que podem deixar de mauvaises souvenirs, de mauvaises pensões. Eu não posso pensar. Por exemplo, um homem de Deus que morre em um hotel, ou um homem de Deus que morre em um hotel, ou um homem de Deus que morre em um hotel, ou um outro homem que não seja assustado. ou um homem de Deus que morre em um atalha dos feitos. ou um homem de Deus que morre em um conflito familiar. Mas nós, nós temos a fé e nós croyamos que nosso Pai é levado para o Pará. Para terminar, nosso Pai é levado físicamente, mas escrituramente. Ele permanecerá sempre em nosso espírito, em nossa memória, através do que ele nos apoiou nos outros. A través do seu comportamento, o pai é levado para o nosso Pai é levado para o nosso Pai. Nós devemos aplicar todas as boas coisas que nós aprendemos de Ele. Nós agradecemos a todos aqui presentes. Nós começamos com os homens de Deus, as autoridades do Estado, os membros da família, e os membros da família, e também os membros da família. Nós agradecemos a toda a Igreja de Ele. Nós agradecemos a todos os membros da Igreja de Ele. Da maneira que nós recebemos aqui um cabelo. Precisamente a Igreja de Ele. Precisamente a Igreja de Ele. Nós agradecemos a todos os membros da Igreja de Ele. que nós agradecemos a Igreja de Deus. Nós agradecemos a todos os membros da Igreja de Deus. Nós agradecemos a todos os membros da Igreja de Deus. e continuamos a seguir o caminho da Salvação. Afim que, após o nosso mundo, nós somos honores por Deus e por os homens. Afim que depois de nossa morte, sejammos morados perante Deus e perante os homens. Confirmamos como a palavra de nosso pastor que veio de nos prestar aqui. Confirmamente a maneira que o nosso Pai acabou de nos prestar aqui. É por aqui que nós nos agradecemos. Obrigado. Combateu um bom combate. Algo que também nos faz ficar alegres porque até na sua família é conhecido como pastor. Graças a Deus. Como vimos detalhes, há pastores que nem na sua família têm pastor. Mas para ele, considerado grande pastor. Um conselheiro, bom pregador e um pastor humilde na prática do seu comportamento. Os seus ensinamentos ficaram nas nossas mentes, até que o Senhor, na sua providência, para aqueles que vão ganhar a vida eterna, o reencontro é certo. No nome de Jesus Cristo. Deste frio, pela igreja. Mundo. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA